Walter Cid tem 60 anos e ainda não conseguiu se aposentar. Já são 4 anos desempregado, mas agora está confiante que vai conseguir trabalhar. Porteiro de pré, trabalhei 13 anos, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, já trabalhei também nessa área, serviço de pedreiro também, só não tenho experiência em carteira, né? De pintar na área a gente tem a experiência um pouquinho de cada um, né? Dá pra trabalhar. Todo mundo aqui veio com o mesmo objetivo, conseguir um emprego com carteira assinada. E vaga tem. Só neste feirão em Goiânia são 853 vagas de emprego e 1.200 de estágio. E as pessoas que já tiverem cadastro no CINE, elas já deixam em observação o nível que elas pleiteiam de vaga. Basta ela vir aqui, encaixando no perfil, geram a carta do Ministério do Trabalho, ela vai até o RH daquela empresa, passa por uma entrevista e lá sendo aprovada, já sai com a sua carteira de trabalho. O estudante precisa ter CPF, e-mail, né? E está vinculado a alguma instituição de ensino para que possa oportunizar as vagas de estágio. E quando se fala em postos de trabalho, não tem como não lembrar da região da 44. É a que mais emprega em todo o estado. Mas também foi a que mais sofreu durante a pandemia. Só aqui, 20 mil pessoas perderam o emprego nos anos de 2020 e 2021. Mas agora, com a retomada, tem muita oportunidade boa surgindo por aqui. E para a região da 44, a gente tem em torno de 200 vagas. Nós começamos agora, recentemente, uma parceria com o CINE. Inclusive, a Air 44 montou um posto de atendimento, de coleta dessas vagas entre os nossos associados, entre os nossos logísticos, para a gente dar suporte para o CINE. Está tendo feirão com vagas de emprego também em Aparecida de Goiânia. A fila dava volta no quarteirão. Cerca de 5 mil candidatos em busca de uma das mil vagas disponíveis aqui. São diversos segmentos, tá? Diversos níveis de escolaridade, inclusive para nível superior também. Mas é para qualquer pessoa que esteja, de fato, buscando uma oportunidade de trabalho. Ainda tem opções para quem quer trabalhar no aeroporto de Goiânia, com vagas para supervisor, fiscal, operador e agente de atendimento. E no restaurante Escola do Senac, com vagas para garçom, cozinheiro, açougueiro e nutricionista. Os salários podem chegar a quase 5 mil reais. Valdivino não vê a hora de voltar a trabalhar. Já são dois anos sem carteira assinada, vivendo só de bicos. Estou à procura, né? De um serviço geral, caseiro, porteiro. Estou à procura de uma carteira assinada agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.